Preenchida. Ah, deve ser da Jennifer. Severina, peça ele pra esperar um pouco, enquanto eu vou procurá-la, tá bom? Certo. E o menu de hoje? Que tal uma das receitas da Bela Gil? Pra família toda ficar sorridente. Hum, já vi que vai ser churrasco de melancia de novo. Eu vou pesquisar outra coisa. Vá, Severina, vá. Ai, 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 que delícia. Mas não é gentil, o que é isso? Que lindo! É isso aqui, o que é isso? Olha o cheiro, que cheiro é esse? Cheiro? Cheirinho, um cheirinho doce. Doce, de doce? Menino, meu perfume. Doce, puro, deve ser, meu perfume. Ah, pode ser. E vocês, como é que estão? A gente, tirando a gente, nós estamos ótimos, né? É, ótimos. Nós viemos buscar a ficha do concurso, né? A ficha? Sim. Tá aí, tá aí. Olha este papel aqui. Fiquei à vontade. Fiquei à vontade. Vai, cheirosa. Como é o nome, Negona, desse perfume? Dulcé. Dulcé, do chocolatete. Dulcé. C'est francês. Entendi, dulcé. C'est francês. Valeu. Pode ser chocolate na cara, que é puro é chocolate. Bora, o que é que tem que preencher ele? Clayson, aqui é a ficha. A gente tem que preencher o nome dela, né? O nome dela, Cholinha. Isso é fácil, né? Bora, que eu tô doido, doido, doido pra ela ganhar este negócio. Cholinha. Cholinha não, rapaz. Cholinha é apelido. O nome dela de verdade é Chola Lohane Vecanandre Smith Bueno de Rá 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 de Raio Laser. Ah, é bem fácil, hein? Vai, vai rápido. A altura, Negão. A altura? A altura, em pé, tem um metro e dez. Bota aí. Uma porca, Clayson? Ela malha, meu irmão. Vai, rapaz. Bote esse negócio aí. E o peso? Dez quilos, mas vamos botar vinte pra valorizar. Tudo tem que valorizar aqui. Vai. Dez quilos na porca. Cintura e busto. Busto e cintura. Bote aí. Busto e cintura. Mesmo tamanho. Ah, ah, ah. Cholinha campeã. Ah, ah, ah. Cholinha campeã. Ah, ah, ah. Cholinha campeã. Olha só, irmãos. A lindeza que ela tá uma princesa, né? Tá muito linda, Negão. Parece que vai fazer até exame de fezes. Ei, vai escrevendo o que é que precisa, o que é que falta aí, porque Cholinha vai tirar a nossa barriga da miséria. Ah, irmão, nem fala de tirar a barriga da miséria, mano. Tô lá fazendo aquele regime maluco da açãozinha. Eu nunca vi isso. Ela disse que ia pra comer dois dias e pular o outro. Aí come mais dois dias e pula o outro. Irmão, eu já perdi foi uns dez quilos. De fome? Ah, de tanto pular, né? Oh, velho, desce seus pulos. Fique à vontade, mas não esqueça de deixar ela no ar-condicionado, porque é pra ela não suar. Tá certo. Combinado, né, mano? Vai pulando. Saiu a campinha. Pronto, tá aí, senhor. Terminei. Terminou? Pronto. O que é isso, Everido? Tão com uma cara tão desinchar a vida, tão aprontando alguma coisa. Cadê a dançãozinha? Quem diabo aqui sabe qual é o assunto. Ah, é porque tem um rapaz lá embaixo esperando uma ficha pra enchida. Tá aqui a ficha. Tá aqui, meu filho. Olha aí. Cervezinha. Olha aí, Cervezinha. É uma ficha dessa aí. Respeita, meu filho. Eita. Diabo de letra refé do cão, né? E ter os cabelos é muito bonito, né? E eu nunca disse nada. Nunca falei nada. Deixa eu te confesso, rapaz. Agora torcei pra dar certo, mano. Já tá escrito. Vai na tua, papai? Vai ver o nome? Não faço medo, rapaz. Vamos com medo. Vamos com medo. Quem aqui é fitness? Quero ver os fitness aqui, fitness. Rapaz, eu gosto de negócio de fitness. Eu já fui mais coisado, né? Numa época, já fui muito mais fitness, né? Eu vivia na academia direto. E aí arrumei uma namorada, um tempo desse. E aí a gente fomos namorar, marcamos o encontro. Ela disse, vamos pra onde? Eu digo, por um canto que ninguém nos veja, né? E eu mudei e ela, você tá forte. Eu digo, fitness, né, querida? E aí entramos no M.O. Teleleu, motel. E aí a gente entrou no motel calango. Eu digo, vá tomar banho. Ela foi, não tinha chuveiro. Só tinha uma bacia. E ela disse, mas é na bacia? Eu digo, é, filho. É o banho lepo-lepo. Ela disse, como é que é? Você fica na bacia e fica lepo-lepo-lepo-lepo-lepo. Ela se assinou, fez o lepo-lepo, terminou o lepo-lepo. Ela se deitou assim na cama e eu todo malhado, todo fiteiro. Comecei a tirar a blusa. Mostrei o braço, a gente está vendo aqui, ó. 80 quilos. E ela é mesmo. A gente vai aqui, o outro lado aqui, ó. Mais 80. Pura dinamite. Mostrei as pernas pra ela. Levanta o short só aqui, ó. 120 quilos aqui, ó. É pura dinamite. Mostrei a barriga aqui, ó. Pura dinamite. Tirei a cueca. Quando eu tirei a cueca, a mulher não saiu correndo no motel? A mulher correndo disse, pelo amor de Deus! Sai, vaza! Evacua, hein? O meu quarto tá cheio de dinamite. E o pavio é bem curtinho. E o Zony, será que vão sair da dieta, hein? Ei, ei, som? E aí, cadê vocês, hein? Nós Paraná aí pro ensaio. Agora, meu amorzinho. Vamos cantar agora pra você, hein? Ladies and Jagman. Sol na caixa! Agora! O nome dela é... Nessa não! É um encontro, desculpa, senhor. Peraí, praí. Nessa não. Outra. Senhoras e senhores, recebam o aplauso. Ela, a Miss Paraíba. Ela, que vem diretamente de Solânia para o mundo. Recebam o aplauso. Com você e... Zepha! É Jennifer, cacete! Meu Deus. Pois vamos começar com as perguntas agora. As perguntas pra candidato, hein? Olha, você pode me dizer qual é o seu hobby favorito? Era aquele rosa que eu tava usando. Oh, meu Deus do céu. É um livro. De figurinha. É, muito melhor pra interpretar. Eu também gosto, hein? A música favorita. Ah, e aquela que fala da Miss. Que Miss? Me esquece. Opa! Ela gosta mesmo de entrevistas polêmicas, desde sempre, né? E agora, uma última pergunta. Uma série. Qualquer uma do Multishow. Linda! E a vencedora é ela, senhoras e senhores. É a nossa Miss. Misericórdia. Meu Deus do céu. Ai, que leicinha. Eu tô tão animada. Que prazer. Eu acho que eu vou levar essa. Enfim, eu vou lá retocar a minha make. Lá, vai lá. Ai, eu ganho. Ai, 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 ai.